A reação no meio político, a live, foi ruim, claro, ruim. Foi boa para o Brasil, ruim para o Bolsonaro, sim. Péssimo para o Bolsonaro, Reinaldo. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, por exemplo, ele afirmou o seguinte. É lamentável ver o presidente da República trazer uma denúncia, dizendo que não tem prova sobre algo tão sério. Já o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas, ele bateu o mais duro. Nas redes sociais escreveu o seguinte. Já passou da hora do STF, da Câmara e do Senado colocarem um limite à postura golpista e conspiratória do presidente da República. Se não fizerem isso agora, quando decidirem fazer, será tarde demais. Todos que se acham protegidos hoje podem ser as próximas vítimas. Bom, e ele está certíssimo. E ele está certíssimo. Houve outras reações, eu falo o nome e vocês vão alternando nas aspas aí. Bruno Araújo, presidente do PSDB. O presidente Bolsonaro prometeu apresentar provas de que as eleições brasileiras foram fraudadas por meio das urnas eletrônicas. No lugar disso, ofereceu um festival de argumentos constrangedores e patéticos. O máximo que conseguiu é deixar a sociedade perplexa com o nível das bizarrices apresentadas. Prova mesmo é que temos um presidente dado a paranoias e teorias da conspiração. O PSDB segue confiando no sistema eleitoral brasileiro. Ótima reação. Bob Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT. Bobageira mentirosa de Bolsonaro na live que iria comprovar fraude nas urnas eletrônicas. O Palácio da Alvorada virou palanque eleitoral. Só fraudaram o primeiro turno de 2018? Cadê as provas de fraude nas urnas? Ele mesmo disse, não temos provas. Tem de ser interpelado judicialmente. E tem. Rodrigo Maia, deputado e ex-presidente da Câmara. Eu nasci no exílio, nós sabemos bem o que é ditadura. Meu pai foi preso, torturado, exilado. Nós defendemos a democracia. O senhor é um populista e, como todo populista, ganha as eleições pelo voto democrático. E depois, por dentro do sistema, questiona as instituições democráticas. É assim que os populistas trabalham, questionando a democracia representativa e o Estado democrático de direito. Partido Novo, que é base em muitos aspectos de Bolsonaro. Em live, Bolsonaro ofende a democracia, o processo eleitoral e, sobretudo, o brasileiro. Após 500 dias desde que disse que havia provas de fraude na eleição de 2018, o presidente assumiu. Não temos provas. Bolsonaro não é apenas inapto ao cargo. Diariamente, o presidente atua contra as instituições do Estado de Direito e comete crimes de responsabilidade. O Brasil não pode mais esperar. A Câmara precisa abrir o processo de impeachment. E precisa, senhor Arthur Lira, ou o senhor vai enterrar sua biografia junto. Goste-se ou não dela, mas o senhor deve gostar. Ivan Valente, deputado federal do PSOL. Absolutamente criminosa a live de Bolsonaro. Num país sério, sairia preso. Acusações gravíssimas, sem provas, sem consistência, com vídeos que já foram desmentidos contra a justiça eleitoral. O povo brasileiro ainda tem muito por fazer para se livrar desse mal. Movimento Brasil Livre, MBL, Bob. O chefe do Executivo da Nação, que vive se encontrando com chefes da BIM e da PF, apresenta vídeos de zap como indícios, não provas, de fraudes nas urnas que o elegeram. Que papel ridículo. Que vergonha. E advogados do grupo Errogativas? Esse grupo que inclui juristas, advogados, professores e ex-integrantes do Ministério Público divulgou uma nota afirmando que o presidente segue agindo para desestabilizar o processo eleitoral. Diz ainda que ele praticou calúnias inaceitáveis contra magistrados e servidores da justiça eleitoral, sem a menor consistência. Pode ir, gente. Vai lá que é importante. Escreveram também que os ataques de Bolsonaro traduzem o desapreço dele pelas regras do Estado de direito e que Bolsonaro age como inimigo da democracia e, por isso, merece a repulsa das instituições do Estado e da sociedade civil. É isso. O cara que eu digo o quê?